ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Ex-funcionários de empresas que descartam lixo hospitalar e resíduos de forma irregular em Manaus mostram como é feito o crime ambiental e como ele é escondido das autoridades. A denúncia virou caso de polícia e também é investigada pelo Ministério Público. Sargento da Polícia Militar é baleado durante assalto na zona centro-oeste de Manaus. Polícia Federal desarticula quadrilha composta pelo alto escalão do INSS no Amazonas. Acidente entre dois ônibus deixa pelo menos 20 feridos no Distrito Industrial. Peritos e professores param as atividades e protestam por reajuste. O governo diz que está aberto a diálogo e cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal. O Jornal em Tempo desta segunda-feira está lá. Olá, muito boa noite para você. A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que utiliza a máquina pública em favorecimento pessoal. As investigações envolvem o alto escalão do INSS aqui no Amazonas. As irregularidades aconteceram na sede do INSS em Manaus. O gerente executivo do órgão, Clisari Santana, concedeu benefícios de forma ilegal a familiares que moram em Ilhéus, na Bahia. Conforme apurado pela Polícia Federal, os beneficiários teriam recorrido ao INSS no Amazonas após terem uma pensão por morte negada pela Previdência. O INSS naquele estado negou, indeferiu aquele pedido e em vez dela proceder a regular a apresentação de recursos em sede administrativa, ela se valeu desse parente dela aqui no estado do Amazonas e ele da sua condição de gerente executivo para conceder de forma irregular, de forma ilegal, esse benefício em favor de sua parente. O benefício irregular foi recebido retroativo a 2014 e gira em torno de R$ 2.100 por mês. Outros benefícios podem ter sido concedidos a mais pessoas. A Polícia Federal investiga também a participação da chefe do setor de benefícios do INSS no esquema criminoso. As investigações começaram em maio de 2017. Além da concessão irregular de benefícios a terceiros, o gerente executivo do INSS aqui do Amazonas também é investigado por possíveis fraudes em licitações de empresas que prestavam serviços de construção civil ao órgão. Os valores desviados ainda não foram divulgados pela Polícia Federal. A polícia acredita que era a partir das fraudes que Clizares conseguia manter o patrimônio superior ao compatível com os vencimentos. Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Entre os alvos estão imóveis do servidor público e a sede do INSS no Amazonas. Clizares Santana foi detido na casa onde morava no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Ele está preso preventivamente e pode responder pelos crimes de peculato, inserção de dados falsos em sistemas de informações, emprego irregular de verba pública e corrupção passiva. O caso tramita na 4ª Vara Federal do Amazonas. Um sargento da Polícia Militar foi baleado hoje à tarde durante um assalto a uma loja de eletrodomésticos na zona centro-oeste de Manaus. Vamos ao vivo ao Hospital João Lúcio, onde o sargento está internado conversar com Valdir Adriano. O sargento corre risco de morte. Valdir, boa noite para você. Pois é, Mariana, o sargento Adeilton Moreira Guedes, de 36 anos, não corre risco de morte, segundo informações preliminares da equipe médica que o atendeu aqui no pronto-socorro João Lúcio, que fica na zona leste de Manaus. Mas quem vai passar detalhes sobre o quadro clínico do sargento é exatamente o diretor social que esteve com a equipe médica que fez esse atendimento. O que foi que eles passaram, sargento Valdir? Então, Valdir, boa noite a todos. Estivemos aqui mais cedo acompanhado da nossa assistente social, fizemos esse acompanhamento e foi falado que a situação do terceiro sargento, Guedes, ele está no quadro estável, não corre riscos, estava sendo encaminhado para fazer alguns exames pré-operatórios e ser encaminhado ao centro cirúrgico. Pois é, segundo informações, esse tiro atingiu ele aonde? O tiro atingiu a região da Boca, ficando alojado no maxilar e estava sendo submetido a esses exames de imagem e outros exames preliminares para verificar a real situação e encaminhar ele para esse procedimento. Agora, os familiares desse sargento já vieram para cá, para o hospital João Lúcio, ele é lotado lá na 7ª Companhia Independente da Polícia Militar, que fica lá em Presidente Figueiredo. E segundo informações repassadas pelos companheiros de farda dele da 10ª Cicom, ele estava como cliente da loja quando percebeu a ação desses criminosos na tarde desta segunda-feira. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Olha, o final de semana foi violento em Parintins. Um homem foi preso depois de arrancar parte da orelha da ex-esposa e ainda espancar a cunhada. Em outro caso, um jovem foi morto a tiros no centro da cidade. O crime aconteceu depois de uma briga em uma casa noturna no centro da cidade. Ronei Cunha Guimarã, de 22 anos, ainda tentou fugir. A família do jovem diz não saber o motivo do assassinato. Três horas da madrugada aconteceu essa suposta briga lá e aconteceu essa tragédia aí que vieram atirar no meu irmão. A testemunha reconheceu um suspeito e passou informações à polícia militar. Eros Barbosa Amoedo, de 20 anos, foi preso em sua residência no bairro de Palmares, na zona leste da cidade de Parintins. O homem foi ouvido pelo delegado Everts Sandro Pereira, que disse para a nossa equipe que só falará com a imprensa depois de concluir as investigações. A polícia agora procura pelo segundo envolvido no homicídio também a arma usada no crime. Uma outra ocorrência que chamou atenção em Parintins foi a prisão de Leilson de Souza e Souza, de 24 anos. Ele arrancou a dentadas parte da orelha de sua ex-companheira, Ilcineide Rodrigues Silveira, de 23 anos. E também agrediu a socos a cunhada, Aliene Rodrigues Silveira, durante uma discussão na manhã de domingo. Você vai ver a seguir, greve dos professores completa uma semana com protestos da categoria na zona oeste de Manaus. Até já, já. Legenda Adriana Zanotto